Então galera, agora nós vamos para o Stalingard em 1942 Vai ter um cara falando de guerra aí, o que vai acontecer, o que a gente vai ter que fazer Tem uma bala de Calypso 50 no meio do diário Tá bom Essa aqui nós vamos ter que consertar os fios do telefone Vamos falar no rádio e se eu não me engano Vamos destruir o nosso primeiro tanque Que nem a gente destruiu aquele tanque falsa, só que é um tanque de movimento com uma metanilha Tá bom, mesmo azar, o PHS, o IS, o B40 Você andando quando dá pra ver, tem um fio aqui Esse é o fio do telefone Tem uma MG42 lá Você tá com uma smoke lá no fundo Espera a fumar se formar, né Espera Espera Fez, avança Chega aqui no fio Conserta Um já foi Aqui dentro vai ter alguns alemães Ele também vai ter um lá da MG Eu te metralhei, seu vagabundo Toma Você também Matou ali Sexta Toma Toma Morre Seu Seu feio Lá na frente vai ter mais um rifle semantomático Dessa vez é um rifle semantomático Alemão O melhor de todos Por favor, não seja Luger Aqui Meu Deus, cadê o rifle? Putz, eu vou morrer Aqui ele Peguei Geo Air É, Geo Air, né Deixa eu ver Geo Air 43 O que tem o STV do novo Conserta o cabo aqui Aqui é um ótimo lugar Para o Scumper de plantão Taca uma granada ali no meio de uma vez Olha lá também Olha lá os alemão Comunistão Granadinha Explode Vamos lá Melhor de esses caras De cobertura Quatro caras na cadranhada Seis, com o volto do show Não foge não Não foge não Aqui tem munição do Gelwork Do Gelwork Enregando as armas aqui Esse Gelwork é o melhor dos rifles Sempre automático E é uma das melhores armas do Se eu tacar uma granada lá em direção Não sobra ninguém Dá pra vocês Vitalizar aquela energia Uma vez Sai da minha frente Explode Toma Tomo Red Explode logo Bich Bich Nossa senhora Nossa senhora Tá a cara granada Nossa Esse cenário bonito Bich 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 Acho que eu vou ter que cortar o vídeo Até acabar essa parte A maioria dos alemães aqui Vou tentar cortar Cortar não Arrumar o riff Ah, eu não sei se eu arrumei, agora eu arrumei Ronaldo 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 E brilha muito no Corinthians